Olá, Little Divas! Tudo bem com vocês, meus amores? Estamos começando mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é um vlog. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha. Bom, minha gente, seguinte, como vocês podem observar, né, cá estou eu gravando vídeo de receitinha caseira e, olha, quem ainda não tivesse acostumado com a minha pessoa desse jeito, acostume-se pra ontem, meu anjo, porque aqui é desse jeito. Estou aqui, né, gravando vídeo, ó, a minha câmera aqui, gravando vídeo de receitinha caseira. Na verdade, do nosso quadro, testando do Instagram. E o que acontece? Eu tenho que ficar aqui um tempo, né, com essa receitinha no cabelo, que, na verdade, é tipo como se fosse um pré-shampoo, né? É uma receitinha pras pontas, né, com ênfase ali nas pontas. E aí eu fiquei pensando que, cara, o tempo que eu tô aqui, eu já dou uma deslizada na minha vida, né? Óbvio, porque o tempo de essa época aí é muito grande, então eu não posso ficar aqui simplesmente a ver navios, entendeu? Bancando a louca, entendeu? Sem fazer nada. Já jantei, obviamente. E eu já jantei logo primeiro pra eu já entrar aqui no pique das gravações. E aí eu tava pensando no seguinte, o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma limpeza aqui nos meus pincéis, que eu tô só procrastinando. Tô procrastinando aí só há mil anos luz. Então eu vou aproveitar e vou dar logo uma faxina, entendeu? E vou dar umas dicas aí pra vocês de limpeza. Então, bora lá! Essa aqui é a minha gaveta, tá? Da minha penteadeira. Essa aqui é a minha gaveta de pincéis. Então eu vou tirar todos eles e vou dar uma faxinha real oficial, porque a maioria estão precisando, assim, de limpeza. Então eu vou pegar e vou limpar e vou dar umas dicas aí pra vocês. Eu uso, gente, esse produtinho aqui. Ele é um higienizador de pincéis. Antibactericida, alto poder de limpeza e secagem rápida. Então, ó, eu uso bastante. Isso tá acabando já, eu já tenho que providenciar outro. É da marca Face Beauty Professional. Então eu uso muito, muito, muito ele. E é muito simples a aplicação. Eu já mostrei pra vocês em alguns vídeos, se eu não me engano. Porque às vezes até eu, tipo assim, tô ali me maquiando. Aí o pincel, ai, sujou, preciso usar outra... Sei lá, quero usar o mesmo pincel várias vezes. Aí o que que eu faço? Eu vou lá, borrifo, pá, e já dou aquela limpezinha. Primeiro de tudo, eu vou tirar todos os pincéis daqui pra eu ir organizando, vendo o que que tá limpo, tá sujo, e depois colocando aqui dentro. Aí é claro que eu já aproveito, né, pra dar uma faxina e uma limpeza aqui na gaveta. Então, bora lá. E aí, gente, é muito simples. O que que você vai fazer? Você vai borrifar aqui, ó, no pincel. E vai passar, ó, o pincel numa toalha limpa, obviamente, ou num papel toalha, tá? Olha só, gente, parece que o pincel não tá sujo, né? Mas olha isso. Olha como sai sujeira, meu Deus. Caramba, aí quanto mais vai passando, ó. E aí é aquilo, vai passando até o pincel ficar limpo. Andresa, não tenho esse borrifador. Como eu faço pra limpar os meus pincéis? Bom, outra dica é o seguinte, você pode pegar alguma superfície. Eu tenho isso daqui, ó, que se eu não me engano é própria mesmo pra limpar pincéis. Eu já comprei porque serve também até pra você poder fazer o seu skincare, tá? Ou seja, se você não tem aquela maquininha... Eu não tenho, gente, aquela escovinha elétrica, sei lá, que vai assim, ó. Eu tenho essa aqui, né? Que aí você liga, ela vai vibrando aqui e blá, blá, blá. Porém, eu também tenho essazinha aqui, que é manual mesmo. Que você pode colocar aqui o seu sabonete e ir esfregando delicadamente aqui o seu rosto e fazendo a sua limpeza. Outra dica também é o seguinte. Um sabonetezinho assim, ó, de bebê, você pode pegar, colocar e ir lavando. A questão é que ele vai demorar mais pra secar, né? Você tem que tomar cuidado e deixar ele num lugar assim, bem quietinho, pra ele poder ir secando, entendeu? E o bom do borrifador é que você, tipo assim, com o borrifador eu vou ali, passo aqui, bem de levinho, tá? Pra não estragar as cerdas e logo já guardo. Então, bora lá que eu vou continuar aqui com o meu processo, porque nem tem, né, menina? Quase não tem nada aqui pra fazer. Olha, vou te contar, hein, se essa toalha tá suja desse jeito, gente, tá podre. Imagine a minha coluna, meu Deus do céu. Tarefa cumprida, graças a Deus, também tô podre, tô, olha, morta com farofa. E agora, meu anjo, né, isso daí, pra eu agora limpar esses pincéis novamente, vai levar aí um bom tempo. Vídeo finalizado com sucesso. Agora eu vou me desmontar, que na verdade nem é me desmontar, né, porque eu só estou arrumada de onde? Daqui pra cima. Ou seja, vou tirar isso aqui, colocar um pijama e vou mimir. Já fiz o meu skincare, que eu já, obviamente, né, já deixei ele no jeito pra eu gravar, porque a única coisa que eu fiz foi o quê? Apliquei um protetor labial, né, fui ali com o meu... como que é o nome? Com o meu Curvex, dei uma covardinha nos cílios e só dei um pão, um tchanzinho na sobrancelha. E é sobre isso, amigos. Amo ao natural. E eu fico pensando como que as coisas mudam, né? Antigamente, tipo assim, não vou gravar vídeo, eu tenho que tá, tipo assim, não vou fazer a make pra eu gravar o vídeo, vou fazer aquela super produção, aquela coisa. Aí hoje eu vou gravar vários vídeos e eu simplesmente tô aqui, ó, de cara lavadíssima. Não por eu não gostar de mim ou nada do tipo, não, porque graças a Deus, meu anjo, ó, essa cutis aqui, por isso que eu falo, nós temos que cuidar da nossa cutis, entendeu? Pra podermos usar o quê? Pra ficar assim, ó, pleníssima, sem nada. Mas o que que acontece? Eu acho que eu tinha muito aquela coisa, sabe? Tipo assim, não, eu tenho que super me produzir pra gravar esse vídeo e aquela coisa toda e tal. Não, tem que me arrumar, blá, blá, blá. Claro que eu continuo me arrumando, obviamente, pra gravar os vídeos. Quer dizer, às vezes vocês me veem na bagaceira aqui, geralmente. Mas assim, o que eu tô querendo dizer é, tipo, não tenho que estar com uma... Eu tenho que estar com uma make super elaborada, cílios postiços, pá, aquela coisa toda. Só que eu não sei também, né? De repente, aquela coisa. Mas não, antes eu já estava nessa vibe, porque eu ia falar, eu ia colocar a culpa agora. A culpa não, né? Eu ia dizer que o motivo é porque eu tô gravando vídeo todo santo dia, muito tempo. Então, tem que ser papou, né? Porém, não. Antes mesmo de eu começar nesse ritmo frenético aí de gravação todo dia, eu já estava nessa vibe, assim, ao natural. Então, é isso. Agora eu vou organizar as coisas aqui. Graças a Deus, eu não fiz tanta... Ô, tudo é bom, querida? Graças a Deus, eu não fiz tanta bagunça. E, ah, deixa eu comentar uma coisa com vocês. Então, assim, a outra que não tem foco, né? Então, são poucas coisas aqui pra eu guardar. Uma coisinha que eu queria comentar com vocês é o seguinte. Gente, eu tenho usado muito a touquinha de cetim, tá? Ó, maravilhosa. Eu tenho até evitado fazer touca pra não dormir com o cabelo, tipo assim, como que eu posso dizer? Machucando muito, né? Porque, às vezes, o grampinho machuca. Então, eu vou lá, menina. Já faço aqui, ó. Dou só um coquezinho aqui embaixo, durmo com a minha touquinha de cetim. E tá sendo maravilhoso, entendeu? Porque aí o cabelo acorda também sem frizz. Aquela coisa toda, ó. Amo! Não resisti. Comprei, gente, esse biscoitinho aqui, que eu amo. Isso aqui, ó, biscoitinho de nata, me lembra tanto a minha vózinha. Olha só, porém, eu fui comer e eu acho que me deu um pouco de azia. Mas é tão gostoso. É muito bom. Nossa, é muito bom. Tô preparando meu chazinho. E, gente, que frio é esse. E eu, como sempre, né? Gente, será que vai ficar chovendo até quando? Porque, tipo assim, eu, sinceramente, eu tô aqui. Sabe como é que é, né? Vocês têm acompanhado aí os vlogs e estão vendo aí a minha angústia em relação à chuva por conta da obra, né? Então, assim, meu Deus. Eu abri a porta agora da cozinha e vei aquilo... E eu, Jesus, tem misericórdia. E fui dar uma olhadinha também, né? Pra ver como que tá o tempo, né? E chovendo. Grande novidade. Bom dia, amigos! Olha só, gente. Falei com vocês ontem que eu estou dormindo com a toquinha de cetina. Mas olha como que eu acordo toda marcada. O cabelo tá divino, maravilhoso. É que, como eu sei que vocês estão com saudade de tutorial de maquiagem... Não vou fazer um tutorial elaborado aqui agora, não. Mas eu sei que vocês estão com saudade de tutorial de maquiagem. Onde eu falo, né? Converso com vocês sobre os produtos, pá. É porque, gente, eu tô... Pra ser bem sincera com vocês... Eu tô, menina, com umas maquiagens que eu salvei maravilhosas pra eu reproduzir aqui. Só que o que que acontece... Pra gravar de vídeo de make, eu monto todo o cenário, pá. É mais assim... Como que eu digo? Tanto pra gravar quanto pra editar, é mais trabalhoso. Então, assim, o tempo tem sido super corrido. Entendeu? Sabe como é que é, né? E eu tô aqui, minha filha, cortando aqui, ó, eu preciso dejeitar, fazer as minhas sobrancelhas pra ontem. Enfim, né? Vamos que vamos. E aí, eu... Então eu vou deixando o make pra trás, entendeu? Não, isso daqui tá maravilhoso. Mas eu vou me maquiar aqui rapidamente. Tipo assim, uma make mesmo dia a dia que eu tenho... Que eu tenho feito aqui direto. E que, sinceramente, tem sido isso. Então eu vou fazer aqui rapidinho com vocês. Vou hidratar meu rosto, tá? Já lavei meu rosto. Vou hidratar aqui com esse creme facial aqui, que é um creme hidratante, tá? Gente, eu amo cuidar de mim. Assim, sabe? Eu desde nova, porque... Dizem, né? Que você tem que fazer um pré-tratamento. E não quando a coisa ficar ruim, que você vai lá e quer cuidar, né? Então eu sempre gostei de cuidar da minha pele. Sempre gostei de fazer máscaras. Mas graças ao meu bom Deus, eu tenho... E a genética. Eu nunca tive, nunca fui uma adolescente de termo acne, essas coisas do tipo. Muito mal e às vezes eu tô com... Dependendo do meu período menstrual, eu tô aí com uma... Como fala? Um cravinho, sabe? Algo do tipo e tal. Principalmente, ó, por conta da máscara. Se vocês repararem, eu tô com um negocinho aqui, ó. Deu uma espinhazinha aqui. Por quê? Por conta da máscara. A máscara abafa, aí meu rosto fica ali abafado, tal, soa. E aí acaba, né? Acontecendo esse tipo de coisa. Mas é bem esporaticamente, graças a Deus. Bom, pele hidratada nas sobrancelhas. Minha sobrancelha tá até boa, porque eu dei uma preenchidinha de leve. O que que eu vou fazer? Ah, e aí, tá vendo? Os pincéis, ó, limpinhos. Ó, que maravilha. Só que agora eu não tô achando o pincel que eu quero. Mas vai... Cadê, Jesus? Então, como minha sobrancelha já tá no esquema, eu dei o que o cartão tava cheio ali. Enfim, é... Eu tô gostando muito de usar essa paletinha aqui, ó, de sobrancelha, né? Que é um delineador de sobrancelha. Eu tô amando usar. E aí, tipo assim, eu dou, gente, só aquelazinha assim, ó. Só pra, tipo assim, marca... Só pra preencher ali as palhinhas. Pra ficar, assim, bem naturalzinho mesmo, ó. Pronto, acabou. É isso. Só mesmo pra dar uma preenchidinha. Pronto, é isso. E a chuva, menina, ó. Hoje, gente, já não deu pra trabalhar. Olha, ontem meu pai, ainda mesmo com chuva, trabalhou, só que mudou todo o itinerário pra poder, né? Pra ver outro caminho pra não ficar sem trabalhar, né? Fez outra coisa, nem mexeu no telhado, mas já, tipo assim, adiantou outra coisa pra tentar, né? Não deixar de trabalhar. Porém, hoje, infelizmente, do jeito que tá, tem como não. Só a Jesus na causa mesmo. E aí, pronto, é isso. Outra coisa que eu tô gostando muito de fazer também... Eu tô passando, assim, até um pouquinho, dando um, né, uma sombrinha, pá. Mas outra coisa que eu tô gostando de usar e aplicar é esse corretivo aqui, ó, da Hobby Rose Fills, tá? Que já tem resenha no canal. Então, assim, ele é bem seco. E aí eu passo só um pouquinho aqui, ó, nas olheiras. Base, coisa que eu não tenho visto há mil anos de luz, gente. Juro. Vou pegar essa esponjinha aqui. Vou jogar uma bruma e tem que ser muito rápido. Porque, como eu disse, no... Essa posição de câmera me deixa péssima, né? Tudo bem. Porque tá assim, né? De cima pra baixo. Eu... Tem que ser muito rápido. Porque, como eu comentei com vocês, aí eu vou puxando aqui. É no... Na resenha desse corretivo, ele seca muito rápido. Então, assim, é só um pouquinho mesmo, gente. Pra dar uma acordada, entendeu? Que você amanhece o quê? Você amanhece inchada, daquela coisa toda. Então, ó... É só isso. E com a bruma ainda, eu tiro bastante o excesso, mas com a bruma, acaba ficando, às vezes, até um pouquinho, né? Mais fluido. Mas é só pra dar um susto mesmo, entendeu? Pra tirar um pouco dessa marcação aqui também, né? Jesus. Pronto, é isso. Aí eu pego um pouquinho aqui, ó, do meu pó para contorno. Gente, esse pó aqui eu fiz há mil anos, Luiz. E é um dos que eu mais amo na vida. Juro. E aí você vai falar assim, Andresa, passa a fórmula. Tem lá no meu vídeo, onde eu ensinei. Mas, tipo assim, se eu for fazer de novo, eu nem sei, porque eu só fui simplesmente catando lá, né, as cores. E eu amo, juro. Eu amo. Pó aqui, né, que é pra fazer o contorno, pá, um tom mais escurinho. Eu amo. Com esse pincelzinho aqui, ó, eu venho espumando. Ai, detalhe, gente. Ó, os pincéis estão sequinhos. Não, dica maravilhosa é essa aí, ó, que eu dei pra vocês, desse borrifador. Então, anotem, comprem, porque é divino. Ó, os pincéis estão, gente, tudo, ó, sequinho, limpinho. Ai, maravilhoso. Cara, super rápido, prático. Se você for lavar, dá certo também. A questão é que demora bem mais pra secar, entendeu? Porque é bom você deixar ele bem assim, ó, bem assim, numa mesa, espalhadinho, pra poder secar corretamente, tá? Então, assim, desse jeito, com esse borrifador, é muito mais prático. Maravilhoso, né? Pouquinho de iluminador. Geralmente, eu vou variando os produtos, tá? Mas eu tenho usado esse daqui também. É só, gente, uma goletinha aqui pra dar um tonzinho assim, né? Esse iluminador aqui é da Max Love, tá? Pó iluminador e bronzeador, que de bronzeado não tem nada. Que é esse aqui, ó, maravilhoso, que eu também tenho há bastante tempo. Aí eu vou pegar um pouquinho aqui só pra dar uma... uma corzinha. É bem de leve, tá? Quando eu tô afim... O que que eu faço? Gente, eu não tô aguentando com essa marca aqui. Quando eu tô afim, o que que eu faço? eu passo uma sombrinha nos olhos. Mas, ó, eu vou pegar esse blush aqui da Tia Ruby, que eu amo esse blush. Esse aqui é o B1, tá? É a única coisa que tem dele aqui. Aí eu dou uma, né, passa aqui pra dar uma corzinha, né? Aquela coisa toda. Aí, quando eu tô afim de fazer uma coisinha mais pá, eu vou lá, pego um pouquinho, às vezes eu pego até um pouquinho do blush mesmo e já vou, ó, eu vou dando uma esfumada, gente, assim, bem... Como que eu posso dizer, menina? Bem ali safadinha, que é só aquela esfumada pra dar uma profundidadezinha aqui. Dou uma esfumadinha aqui, ó, bem de leve, gente. É coisa que você faz em 10 minutos, sério. Geralmente, eu aplico aqui embaixo também, tá? Mas hoje não vou, não. Então vai ser isso mesmo. E agora, obviamente, Curvex e muita máscara de cílios. E aí eu vou variando, porém, realmente, geralmente, a que eu uso mais, essa daqui da Playboy, que também já tem resenha no canal, tá? Então vou passar aqui rapidinho. Aí, detalhe, voltei a aplicar máscara aqui embaixo, que aí dá mais esse tchanzinho. Eu enfiei a máscara dentro dos meus olhos. Aí, né, você quase vê, né, menina? Você vê... Ui, Jesus Cristo! Aí tem que dar aquela coisa assim, que se não, dá ruim. Dá ruim, que eu quero dizer, porque começa, você começa a chorar involuntariamente, e aí caga tudo. Pronto, é isso. Coisa rápida, rápida. Pronto, guardei, acabou. Muito protetor labial. Eu gosto desse que dá uma corzinha. Eu tenho dois, um vermelhinho, né, e um roxinho. Pra dar uma corzinha, assim, ó, nos lábios. Os pá já deixam muito bonita. E é o que eu uso. Eu uso muito. Tô usando muito esse daqui da Nivea. Esse daqui é o de cereja. Não, e aí, né, conforme eu passar 10 horas, essa barquinha aqui vai sair, obviamente. Bom, gente, então o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!